A CIDADE NO BRASIL 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 Desce o sangue e desce o cantando a toda a gente. Esses caramforos na voz, porque o tempo não baixou. A fazer o que é ser feio, nos unir-se pelo amor. Uma prece que deixamos, no peito dos nossos filhos. Seja um pai melhor que nós, e perdoe-me por favor. E se já não formos nós, porque o tempo não baixou. A fazer o que é ser feio, nos unir-se pelo amor. Uma prece que deixamos, no peito dos nossos filhos. Sejam bem melhores que nós, e perdoe-me por favor.